Hoje, quinta-feira, 11 horas da manhã, estamos saindo da sede Blacks Lativa de Santa Catarina. Nosso destino, começamos no litoral, vai para o sul do estado, sobe a serra e vamos concluir lá no oeste. Serão nove municípios, onde nós estaremos conversando com lideranças, conversando com prefeitos, com vereadores, com o objetivo de encontrarmos os melhores projetos, que melhorem a qualidade de vida de quem vive no interior também do estado de Santa Catarina. Vamos para a estrada, me acompanhe. Temos algumas demandas estaduais aqui na nossa comunidade, por exemplo, a ciclovia que ele está lutando e a rótula da barra que vai sair. Estamos aqui no Ribeirão Pequeno, local onde eu tive uma parceria muito grande junto ao governo do estado para asfaltar toda esta via. Vamos agradecer a presença do nosso município aqui, por dar 200 mil reais para a nossa comunidade de Rio Pequeno, 100 mil reais agora também para a compra de um veículo para a saúde. Só temos que agradecer com a presença, queremos contar com a tua presença sempre aqui no município aqui. Muito obrigado! Neste momento, estamos com o Rio Pequeno, que é o Rio Pequeno, que é o Rio Pequeno, que é o Rio Pequeno. Mais de um milhão e setecentos e cinquenta reais em investimentos para o desenvolvimento de Vargem Bonita. Estou mais uma vez aqui visitando esta cidade maravilhosa e, neste momento, fazendo a entrega de mais uma emenda impositiva que é fruto do trabalho das nossas duas vereadoras, do nosso vereador, do MDB, do Amigo Timas. Trabalho em conjunto, que está dando resultado positivo para o nosso município. Estou muito feliz de estar aqui neste momento tão importante, aqui para o nosso bairro, o bairro Refap. A gente tem uma ligação muito forte aqui através do Ferrari, que é um amigo que nos acompanha desde a nossa primeira eleição como deputado estadual. E isso nos dá uma certa segurança na hora de fazer os encaminhamentos da liberação de recursos junto ao governo do Estado. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!